Música Só, o que eu quero dizer? Eu que estou pensando em dar a Amanda Eu que vou dizer que a Amanda Eu que vou dizer que a Amanda Eu sabia, ó Deixa eu fazer o que você é Desenhar Eu não estou entrando para a Amanda Fica aí, que é da Amanda Entendeu? Entendeu? Eu estou saindo Está feio, está aí, o outro meio Como às vezes a gente está forte Aqui a gente sai, o cara vai parar Aí, o Deus vai dar a Amanda A gente vai trabalhar com essas duas possibilidades Deixa eu entrar para educar e seguir a Amanda